Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, nasceu no Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1942. Começou a compor melodias ainda criança e já surpreendia a numerosa família de 19 irmãos. Destacou-se pelo pioneirismo em trazer para MPB o estilo soul de cantar. Com a voz grave e carregada, tornou-se um dos grandes nomes da música brasileira, com que estando grande vendagem e consagrando sucessos, lembrados até hoje, e que influenciaram o sobrinho, o cantor Ed Mota. Após o fim do grupo Desputres, formado com o jovem Roberto Carlos, teve desilusão com a música e foi morar nos Estados Unidos em 1959, sendo deportado em 1964. Gravou o primeiro disco, Tim Maia, em 1970, por indicação do grupo Mutantes. Nesse disco, obteve sucesso com as faixas Primavera, Azul da Cor do Mar e Eu e Você. Até Elis Regina, reconhecendo o talento de Tim, gravou um disco com suas composições, em inglês. Durante os anos 70, tornava-se cada vez mais famoso com canções como A Dançante Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, na era disco. Teve altos e baixos durante a carreira, como enfrentando o descaso de amigos, após a prisão em Nova Iorque, além de problemas financeiros e drogas. Foi regravado por vários artistas, como o Kid Abelha, Lulu Santos e Paralamas do Sucesso e recebeu até homenagens por parte de artistas do porte de Caetano Veloso e Jorge Ben-Jor. Na década de 70, entrou em contato com a ideologia cultura racional, liderada por Manuel Jacinto Coelho, um guru da ufologia, quando lançou, 1975, os álbuns Tim Maia Racional, volumes 1 e 2 pelo Seluceroma, abreviação do próprio nome Sebastião Rodrigues Maia. São considerados até hoje como os melhores de Tim Maia, com grandes influências de funk soe pelo fato de que nesta época, Tim Maia manter-se afastado dos vícios, o que se refletiu na qualidade da voz. Desiludido com a ideologia, percebeu que o mestre espiritual Manuel não correspondeu ao ideal de um mestre. O cantor, revoltado, tirou de circulação os álbuns, tendo virado item de colecionadores, devido à raridade. Lançou, em 1983, o LP O Descobridor dos Sete Mares, com destaque para a canção título Descobridor dos Sete Mares. Outro disco importante da década de 1980 foi Tim Maia, 1986, que trazia o hit do Leme ao Pontal. Artista com histórico de problemas com as gravadoras, na década de 1970 fundou seu próprio selo, primeiramente Seroma e depois Vitória Regia. Por ele, lançou em 1990 Tim Maia interpreta clássicos da bossa nova. Em 1993, dois acontecimentos reimpulsionaram a carreira, a citação feita por Jorge Benjor na canção W do Brasil e uma regravação que fez de como uma onda, Lulu Santos e Nelson Mota, para um comercial de televisão, de grande sucesso e incluída no CD Tim Maia, do mesmo ano. Assim, aumentou muito a produtividade naquela década, gravando mais de um disco por ano com grande versatilidade. O repertório passou a abranger bossa nova, canções românticas, funks e sous. Também teve muitas composições regravadas por artistas da nova geração, como Paralamas do Sucesso, Marisa Monte e Skank. Em 1996, lançou dois CDs ao mesmo tempo, Amigo do Rei, juntamente com os cariocas, e Watch a Wonderful World, com recriações de estandas do sol e do pop norte-americanos dos anos de 1950 a 1970. Em 1997, lançou mais três CDs, perfazendo 32 discos em 28 anos de carreira. Teve graves problemas com vícios. Colecionou desafetos e processos trabalhistas de músicos contra ele e dele contra gravadoras, além de renegar publicamente antigas amizades, ameaçar críticos e faltar a espetáculos. Outro conhecido inimigo ele denominava Eta, Exploradores do Talento Alheio, formado por empresários e donos de casas de espetáculos. Durante a gravação de um espetáculo para a TV Sentiu-se Mal, vindo a falecer em 15 de março de 1998 em Niterói, após internação hospitalar devido a uma infecção generalizada.